Boa noite a todos e a todas, né? Vamos dar início aí a nossa décima primeira aula da Escola de Inverno, titulada Formas Cooperativas e Dinâmicas Agroalimentares. Hoje é a dupla que nós estamos recebendo, expositores é uma dupla Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aí cooperativista, né? Então nós vamos receber hoje aí o professor Fábio Luiz Burgo, né? Que é professor lá do Departamento de Zotecnia e Desenvolvimento Rural da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é formado em Agronomia, Mestre em Agroecossistemas, Doutor em Sociologia Política e é coordenador do Laboratório de Estudos da Multifuncionalidade Agrícola e do Território, né? O LEMAC, também é membro do Observatório de Políticas Públicas para Agricultura, OPA, CPDA da UFRRJ. Se dedica aí às temáticas, né? De estudo do cooperativismo, desenvolvimento rural, políticas públicas, né? Cooperativismo de crédito, muitos trabalhos interessantes nesse sentido. Já no Rio Grande temos o Jairo, né? Tomando seus chimas. Jairo Alfredo, James Bolter, nem sabia disso, Jairo, olha aí, ó. Tô te entregando. Ele que é professor aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Campus Litoral Norte, vinculado ao Departamento Interdisciplinar, Doutor em Desenvolvimento Rural, né? Lá pelo PGDR, Mestre em Desenvolvimento, na área de Concentração e Gestão em Políticas Públicas e Desenvolvimento pela Unijui, e graduado em Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial. Bom, também é um pesquisador fervoroso aí na área do cooperativismo, uma grande referência para todos nós, né? Então, também gostaria de mencionar que hoje vou dividir essa mediação com o colega Fabiano, que fala lá do Rio de Janeiro, né? CPDA, UFRJ. E nós vamos começar com o professor Fábio, né? E depois o professor Jairo, né? Com aquela dinâmica, na 11ª já, na dispensa aí, a dinâmica já tá internalizada, né? Então, as questões pelo chat, enfim, agradecemos aí a todos a interação e os comentários. E aí está com você, Fábio, né? Em mais ou menos uns 25 minutos, se por acaso você se passa muito, aí nós vamos avisar, tá bem? Depois passamos para o professor Jairo, tá certo? Está com você aí. Ok, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Bom, gente, então é uma grande satisfação, né? Receber esse convite do GEPAD para participar da Escola de Inverno. A ideia da escola, inclusive, vai ser copiada aqui para o nosso laboratório, né, Letícia? Provavelmente faremos uma escola de verão, já estou fazendo aqui as primeiras propagandas, em breve. A Letícia vai nos ajudar nessa assessoria, o que nos deixa mais tranquilos, né? Agradecer a eu, Fabiana, a Kátia, ao Jairo, pela participação aqui também, obviamente. E a todos os estudantes que estão aqui, professores, colegas, alguns eu conheço, alguns não. Fico muito, até surpreso positivamente do enorme alcance que esse tipo de atividade tem. E acho que é um mundo que veio para ficar, né? Esse tipo de experiência, de trocas e parcerias. É o que nós estamos agora aprendendo, apesar de tudo que estamos sofrendo com essa pandemia. Bom, sem mais delongas, vamos para o debate. Eu fui, vamos dizer assim, desafiado a fazer alguns comentários, a traçar algumas questões ligadas ao cooperativismo, né? E aos sistemas agroalimentares, né? Essa conexão, ela não é tão óbvia assim, embora ela tenha bastante relações possíveis. Eu conversei rapidamente com o Jairo, né? Ontem e hoje, e vamos dividir um pouco assim, para que não fique também um pouco repetitivo. Espero que não. Eu vou me concentrar um pouco mais em algumas partes mais, que eu digo, mais teóricas, mais gerais, assim, também do próprio movimento cooperativista, movimento cooperativo e abordar algumas coisas, obviamente, também dos sistemas agroalimentares, mas no final, mas o Jairo vai depois também entrar mais com experiências mais concretas, alguns exemplos, algumas questões, para a gente poder depois fazer uma reflexão com vocês todos aí, em cima dessas questões da cooperação e dos sistemas agroalimentares. Ok? Podemos seguir? Bom, eu vou tentar agora abrir a minha apresentação aqui. Esse não é um programa que eu domino muito. Vamos ver se dá certo, tá? Eu trabalho mais com outros. Fui treinado aqui pela turma, vamos ver se vai dar certo. Não sei se está aparecendo aí, primeira tela. Eu vou tentar agora botar em tela cheia. Está ok? Ok. Passa. Bom, parece que está passando. É o problema que antes travava, né? Bom, gente, então, vou começar aqui com uma discussão sobre a natureza da cooperação, né? Até nós acabamos de fazer um livro aí, o professor Oscar Hoover, que é um colega, tem um capítulo ali que a gente trabalha um pouco essa questão. A cooperação, ela está na origem da ação coletiva, os sociólogos discutem isso profundamente, e ela busca o bem comum. Bom, ela é considerada uma necessidade, né? Para a sobrevivência, mas também uma oportunidade que nós temos para melhorar de vida, enfim, de alcançar um bem-estar coletivo e individual melhor. Bom, ela é fruto de um aprendizado milenar, né? Práticas e habilidades vêm sendo construídas historicamente, e vários modelos foram nesse aprendizado construídos no mundo inteiro. Não temos tempo aqui de destrinchar cada um deles, mas é uma riqueza imensa de modelos de cooperação que existem, de convivência social. Cada um com as suas raízes históricas, com institucionalidades próprias, né? Bom, no século XIX, gente, esses coletivos, eles foram desafiados a encontrar mais no Ocidente, né? Aí buscaram enfrentar ou resistir aos ideais e práticas capitalistas, que vieram com toda a força, tornando-se hegemônica, né? Nesse momento, algumas cooperativas, algumas organizações cooperativas, né? Se mantiveram, procuraram se manter mais autênticas no que faziam, ou buscaram formas de resistir ao capitalismo, vamos dizer assim, mas outras acabaram se adaptando e até, vamos dizer, convivendo dentro do regime capitalista que chegava com força, né? Em termos mais doutrinários, teóricos, a teoria social cooperativista, ela emergiu com força, sim, no debate do cooperativismo aí, quando ele emergiu aí no final, ao longo do século XIX e o século XX, no primeira parte do século XX, até surgiram, por exemplo, a República Cooperativista, uma ideia de um ideário cooperativista ser o, vamos dizer assim, o porta-voz de um novo mundo, né? Temos a escola de Nimes e André Gide, que é um cooperativista francês famoso, que avançou bastante nesse tipo de processo. Ele até dizia que seriam as cooperativas de consumo as grandes porta-vozes desse novo mundo cooperativista, né? Bom, o cooperativismo, obviamente, não saiu nesse período do cenário, mas ele não conseguiu se impor como uma teoria social abrangente, né? Ele acabou ficando secundário, seja no capitalismo, seja nas experiências do chamado socialismo real, né? Ele ali ocupou um papel ou de expulsionar algumas experiências ou até de resistir ao que havia nesses ambientes, né? Mesmo assim, é inegável que se você observar países que apostaram no cooperativismo, que é a forma mais organizada, vamos dizer, de cooperação no sentido formal, esses países tiveram benefícios imensos, né? A forma de que eles convivem e se relacionam às pessoas e às formas econômicas criadas indicam muito isso. Eu não tenho tempo aqui de reforçar esses indicadores, mas é óbvio isso. E a grande maioria dos países desenvolvidos, vamos pegar a Escandinávia, por exemplo, que é um exemplo, ela está repleta de organizações cooperativas em várias dimensões da vida social e econômica daquelas regiões. E assim também nos Estados Unidos, na Europa como um todo, e mesmo na Ásia, a gente tem muitas experiências importantes, né? Bom, o que é interessante é que o cooperativismo, a cooperativa enquanto organização, ela nasceu no século XIX, mas ela conseguiu manter-se fiel a uns princípios e valores unificadores, né? É talvez a única organização social no mundo que tenha conseguido, apesar de, aos trancos e barrancos, com contradições, manter essa carta de princípios que vem se atualizando desde então. Mas ela tem uma espécie de uma carta geral que unifica ela no mundo inteiro. Ela também é considerada um ambiente privilegiado, né? Para a gente fazer o processo de educação e aprendizado, né? De práticas e habilidades, tanto coletivas quanto individual. Quer dizer, aquela toda discussão da criação do capital social, também como um espaço para a gente aprender a lidar com conflitos, construção de consensos, enfim. Todo esse processo, ele é muito rico, ou pode ser muito rico numa organização cooperativa, né? Agregaremos a isso, em países não desenvolvidos, um desafio também social maior, né? E Imen, que é um cooperativista argentino, ele coloca isso, que na América Latina as cooperativas têm esse papel, né? De transformação e de emancipação, quer dizer, é um desafio que cabe a essas organizações, que, vamos dizer, vinha, inclusive, da sua origem lá naquela ideia de resistência ao cooperativismo, né? Em termos mais organizacionais, administrativos, vamos dizer assim, as cooperativas, elas são e devem ser vistas como organizações complexas. Não é muito simples entender a dinâmica de uma cooperativa. Ela é, ao mesmo tempo, uma associação de pessoas e uma empresa, um empreendimento econômico, o que não é sempre fácil, essa convivência. E isso desafia todos a imaginar novas formas de governança e, ao mesmo tempo, lhe aponta um caminho muito interessante para sobreviver neste moinho satânico, como dizia a Polanyi, né? Do capitalismo, por ter algumas características que permitem a ela fazer esse passo, talvez, de combinar processos de convivência entre as pessoas, mais horizontais, mais harmônico, com a ideia de um empreendimento. O que, no capitalismo, tradicionalmente, isso é visto como uma contradição, até, de certa forma, né? Então, ela é, por si, um espaço interessante para a criação de novas institucionalidades, novos sistemas de trocas, mercantis e não-mercantis. Na ideia de Polanyi, né? Novos sistemas de redistribuição, de reciprocidade. Eu vejo, neste ambiente organizacional, um espaço muito fértil para a gente poder aprimorar, avançar aqui. E aqui eu estou me lembrando do texto do Fabiano, que está aqui com o Schneider, onde eles já falavam isso, discutindo o Polanyi, né? Bom, no Brasil, gente, a legislação brasileira legalmente prevê que a cooperação só pode se manifestar de forma mais formal por associações ou por cooperativas. E ela ainda avança dizendo que as únicas autorizadas a fazer operações comerciais são as cooperativas, neste ambiente do coletivismo, dos empreendimentos sociais, né? Então, é por aí que a gente vai poder avançar, se a gente for seguir com a legislação atual brasileira, seja no Código Civil, seja na Constituição, seja em outras leis infraconstitucionais, né? Bom, o que a gente vê no Brasil, né? Rapidamente aqui. Historicamente, o Brasil tem uma dicotomia aí que foi se fortalecendo nas últimas décadas entre um cooperativismo chamado mais empresarial, mais tradicional, ou da vertente pioneira, como dizia a Diva Pinho no seu livro clássico. Elas têm aí uma trajetória, assim, naquela ideia de que elas acabaram se adaptando, ou se integrando ao capitalismo aí existentes, né? Claro, com graus muito diferentes de se apresentar nesse cenário, com mais formas de distribuição da riqueza gerada, com menos... Enfim, não temos tempo aqui de qualificar esse tipo de adaptação. E não é também monolítico, né? Não é todas as cooperativas que, às vezes, estão dentro de um sistema que tem as mesmas características quanto a isso, né? Um problema que, às vezes, é comum e que dificulta, inclusive, é que as formas de medir o sucesso das cooperativas, muitas vezes, são vinculados a resultados mercantis e financeiros, né? É muito comum você ver, quando as cooperativas vão se defender ou falar dos seus resultados, muito mais destacar os ganhos econômicos, mercantis, financeiros, como... e menos os não econômicos, né? O que, às vezes, é uma contradição, porque isso empurra ela para uma lógica apenas de uma discussão econômico-financeira. Já a outra vertente forte que surgiu no Brasil nos anos 80, 90, foi as cooperativas de vertente solidária, né? Mais ligada à ideia da economia social e solidária, e que tem, assim, discutido um pouco mais essa ideia de resgate dos princípios em uma luta social por justiça social e econômica, né? Mas, em termos teóricos, elas têm aquela relação, elas destacam bastante essa ideia de Grano-Veter, que vem de Pulani, em que a economia está dentro da sociedade, e, portanto, ela teria e tem um papel de melhorar e atuar no sentido de... Não se pode imaginar um processo econômico que funcione a contento fora dessa visão de mundo e dessa visão de como funciona a economia, né? Bom, aqui, mais números para vocês pensarem um pouco, gente. O cooperativismo tem, segundo os dados que eu obtive recentemente na Receita Federal, em torno de 15.600 cooperativas, né? E, se juntarmos as suas filiais, vamos dizer assim, chegaríamos a 32 mil e pouco, né? No sistema tradicional, oficial, oficial não, mas mais reconhecido que a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, ele nasceu junto com a ditadura militar, né? E essa organização, ela tem um papel tríplice hoje, né? Ela faz uma representação política do sistema, das cooperativas filiadas a ela, ela controla o Sescope, que é um órgão de que eu já vou falar mais sobre a questão educacional do sistema, e ela também tem um papel sindical patronal, onde ela tem uma relação trabalhista, nas relações trabalhistas de discussão com seus colaboradores, seus funcionários, seus empregados. Então, ela tem aí essa tríplice aliança, o que torna uma organização muito poderosa, né? Nesse ambiente aí que ela atua. Já nasceu, nos anos 2000, surgiram as organizações cooperativas da economia solidária, mais formais, no plano nacional, e elas se consolidaram no ano 2014 com o sistema Unicopas, mas que não é um sistema ainda totalmente reconhecido. Por quê? Porque a Lei Geral do Cooperativismo é uma lei muito antiga, da ditadura de 1971, e essa lei estabelecia a unicidade do sistema, ou seja, só a OCB era autorizada a reconhecer e dar a chancela para as cooperativas no Brasil, né? A Constituição derrubou parcialmente essa autorga, vamos dizer assim, o que permitiu legalmente que criasse essas cooperativas fora da OCB, mas elas têm ainda dificuldades de convivência ilegais para atuar no Brasil, né? Alguns ramos no Brasil também têm legislações próprias, o ramo Creto, o ramo Trabalho, o ramo Saúde, têm algumas legislações específicas que orientam o seu funcionamento, tá? O que chama atenção é que nós temos um grande número de cooperativas chamadas independentes, ou que estão sem vínculos aos sistemas atuais. Elas são solteiras, elas não são conhecidas, não temos pesquisa sobre isso. No Brasil, nós não temos um dado geral do cooperativismo, o que é, para mim, um grande problema para a gente que faz pesquisa e estuda e quer pensar o futuro do cooperativismo, né? A gente não conhece esse mundo onde as cooperativas atuam no Brasil. Aqui são alguns dados para vocês terem mais, vocês vejam que o total de cooperativas da OCB, o número de associados, o número de empregados e os ramos, né? Que hoje elas estão concentradas em sete ramos, eles consolidaram, eram 13, e aqui você tem alguns dados, né? Que a gente pode discutir depois. A Unicopas, ela é uma união de quatro organizações, né? Para quem não conhece, a Unisol, a Concrab, a Unicatadores e a Unicafes. E ela também inclui, pelo menos está escrito isso, uma coisa que me chamou atenção, também associações, associações, o que dificulta um pouco ainda mais essa análise em termos de cooperativas, o número de cooperativas, enfim. Então, aqui nós temos aqui um universo que, vamos dizer, organiza ou procura organizar as cooperativas da chamada economia solidária no Brasil, tá? Inclusive, tem cooperativas que estão participando de um sistema, depois vão para outro e voltam, inclusive até tem umas que parece que se relacionam com os dois sistemas, o que complica um pouco mais ainda a nossa análise, às vezes, em relação às estruturas do cooperativismo brasileiro, tá? Bom, eu queria chamar a atenção de algo muito importante. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um recolhimento compulsório de recursos, que não é aquele que vem da lei do cooperativismo, que é o FATIS, mas ela faz aquilo que é recolher em cima da folha de empregados, de pagamento dos empregados, um percentual que é para o sistema S do Sescope. Isso é uma coisa que não é em qualquer país que tem, isso lhe garante ao cooperativismo brasileiro um recurso extra para o seu fomento, né? E para promover a missão do Sescope. Então, é uma organização estratégica para quem quer pensar o futuro do cooperativismo brasileiro, né? Ela tem como atuação três grandes áreas, né? O monitoramento, ou seja, ela deveria, eu não encontro lá, mas acho que deveria encontrar lá, esse diagnóstico, esse acompanhamento da identidade e da governança, e todos esses dados sobre o cooperativismo em geral, né? O que acontece é que o Sescope, pela lei, ele é atrelado só ao OCB. Então, ela só se relaciona com dados e informações da OCB. Embora, recentemente, as cooperativas, por exemplo, da economia solidária, algumas têm conseguindo projetos pontuais dentro do Sescope. Mas esse monitoramento, eu acho que ele não abrange, pelo menos eu não encontrei, todo esse universo do cooperativismo brasileiro, né? Ela tem esse papel profissional, né? De trabalhar na educação e na construção de habilidades, que é uma palavra-chave para mim, para o cooperativismo, né? E também a promoção social, que é aquilo que eu acho chave também, que é levar à expansão da cultura cooperativista no Brasil, coisa que nós temos muito mal na foto, né? Então, algumas características que eu posso destacar do cooperativismo brasileiro, né? Cooperativas que não têm, além da falta de uma lei nova, que isso é óbvio que nós estamos muito atrasados e precisamos ter essa lei, né? Esse marco geral que não conseguimos aprovar na Câmara e com esse ambiente que vivemos no Brasil nos últimos anos, essa proximidade de ter essa nova lei, para mim, ficou cada vez mais difícil, né? De alcançá-la, pelo menos, é o que a gente ouve por aí. Então, o que é que acontece? Cooperativas que não estão naqueles ramos específicos ficam muito à margem de um ativismo, de uma informalidade, o que causa, às vezes, vários problemas, inclusive, de gestão. Você vê no cooperativo agropecuário, não existe uma lei unificadora nacional, alguma coisa. Então, você vê várias maneiras de formas de organizar essas cooperativas, o que, de um lado, pode ser uma riqueza organizacional, mas, do outro, cria, às vezes, problemas de gestão, de governança, de questões trabalhistas, questões fiscais, enfim, elas, às vezes, têm uma dificuldade, um custo de transação muito grande. Diferentemente, por exemplo, do crédito, que você tem um sistema muito mais unificado de funcionamento. Uma característica é que o cooperativismo, ele se autorreforça nas regiões mais desenvolvidas, né? Que é uma contradição, mas, ao mesmo tempo, é o que se vê. As pessoas mais organizadas são justamente as que têm mais renda e que, talvez, as regiões menos, as mais carentes, é que mais precisariam dessa cooperação e isso é mais difícil de acontecer. Então, é aquela história do círculo vicioso, né? Um processo bastante recente, que ainda não compreendo, não tenho informações suficientes para uma análise, mas já tenho visto isso, é o processo de concentração das cooperativas, as maiores estão cada vez maiores, se unindo elas, principalmente no crédito, na agropecuária, isso é muito forte, mas não é só nesses ramos. E, ao mesmo tempo, um processo de expansão do cooperativismo através de conquista de território, né? Elas estão saindo dos seus territórios originais e avançando, por exemplo, para outras regiões. Cooperativismo decreto, cooperativismo de produção, você vê isso, né? Por exemplo, a Coamo, que é uma cooperativa gigante, ela atua no Mato Grosso, atua em várias regiões do Brasil, né? Se tornando uma grande empresa também. Bom, eu acho que um dos desafios que eu gostaria de comentar com vocês é nós termos a consciência que o Brasil não vai avançar muito, eu acho, no cooperativismo, enquanto uma proposta de desenvolvimento, se nós não criarmos uma política nacional do cooperativismo, algo que não existe. Você pega, por exemplo, a ação dos ministérios, das secretarias estaduais, cada uma tem a sua própria cultura, a sua forma de atuar no cooperativismo e as próprias organizações, né? Elas atuam, vamos dizer assim, um pouco da forma como elas entendem que deveriam fazer isso. Não temos uma política nacional. O que a nova lei prevista lá no Senado incluiria um desafio e dava prazo para se criar isso. Eu acho que um desafio intrínseco é elevar essa cultura da cooperação. A urbanização brasileira, ela deslocou muitas pessoas dos seus vínculos sociais e comunitários que tinham e faz com que essas pessoas não tenham aquelas noções de cooperação que era natural, entre aspas, que vinha do berço das suas origens. Quem conhece o meio rural, né, principalmente do sul, sabe o quanto isso era forte e vinha, inclusive, da colonização. Isso é uma realidade cada vez menos existente, porque a urbanização cria essas sociedades orgânicas, né? E que não tem mais aquela visão tradicional, né? Nas palavras do Caim aí. Nós temos um crescimento relativo do cooperativismo no Brasil, mas que ele é muito forte no ramo do crédito, que é o que tem mais se expandindo e ocupa hoje já um papel importante aí no... que não chega ainda a 10% do sistema financeiro nacional. No sul, é por aí. No geral, não alcança ainda 5%, o que é pouco, né? Se a gente quer fazer, influenciar alguma coisa dentro do sistema financeiro. Eu acho que nós temos, né, se fosse fazer uma análise mais política do nosso sistema, ele tem um ideal muito utilitarista, né? Mesmo nas cooperativas que não são tradicionais, as pessoas parecem que vão para uma cooperativa, muitas vezes, para obter os seus ganhos imediatos, né? Elas não têm ainda uma cultura da cooperação como algo meio de médio e longo prazo e algo que você tem que conviver no sentido de buscar não só ganhos econômicos, mas também ganhos que têm de sociabilidade. Então, eu acho que essa falta de educação reforça essa cultura da cooperação utilitarista e que dificulta, inclusive, a resolução de problemas. Lá no início eu falei, né, de habilidades para trabalhar os conflitos, enfim. Saber viver em sociedade e fazer a gestão de processos nesse sentido. Desculpa, eu tenho que interromper só para avisar que já está nos cinco minutos finais. Tá. Então, acho que o papel do SESCOP é estratégico nesse sentido, nós temos que sempre pensar nisso, né? Nós temos que fortalecer processos na educação cooperativista, nós mesmos estamos fazendo um projeto aqui nessa área, né? Aprimorar pesquisas e estudos sobre isso. Nós temos que buscar sistemas de governança inovadores, porque não adianta copiar modelos dos sistemas tradicionais, grandes organizações que vivem nisso. Acho que a competitividade tem que se dar por outro lado, né? A questão do gênero e geração, acho que é muito importante, né? Não precisamos repetir, né? Acho que a ideia da integração, da intercooperação, são estratégias necessárias. Todo esse mundo da digitalização veio para ficar, cooperativas de plataforma, né? Eu acho que o cooperativismo carece de uma rede de pesquisadores. Nós estamos fazendo um processo, o Schneider e eu estamos aí na organização do Encontro Latino-Americano do Cooperativismo, que vai ter o ano que vem, tentando conhecer melhor esse grupo. Eu acho que é um esforço importante para nós que trabalhamos na academia, né? Fortalecer esse ambiente da pesquisa no cooperativismo, né? E também trabalhar com essa ideia da Agenda 2030, que é uma oportunidade muito grande para o cooperativismo, né? Focando mais nessa ideia das sistemas aglamentares, que o Jário vai completar muito mais, eu acho que temos aqui um papel muito importante dessa relação urbano-rural, né? Essa relação de vários ramos do cooperativismo para poder atuar nesse sentido da integração desses sistemas, né? Você vê, em Rio Grande do Sul, nós temos, eu peguei esses dados, 134 cooperativas agropecuárias, mas apenas seis de consumo, né? O consumo é um ramo do cooperativismo muito embrionário no Brasil. Já foi mais forte, perdeu espaço, e eu acho que a gente precisa avançar nisso aí, para poder construir esses sistemas alimentares inovadores, né? A questão de políticas públicas que têm a ver com a política nacional de cooperativismo, eu acho que é derivado daí, né? Eu aqui teria uma experiência de cooperativas descentralizadas, não sei se parece que no Rio Grande do Sul já temos também, é uma experiência interessante aqui em Santa Catarina, né? É um formato novo de cooperativas, onde você não tem sedes físicas centralizadas, né? Você atua com cooperativas onde os associados têm as suas unidades produtivas descentralizadas e trabalham numa marca, na forma de comercialização, enfim, de alguns processos, através do que se chama de uma cooperativa descentralizada. É apenas uma experiência interessante aqui, né? E, por fim, gente, uma outra pesquisa que estamos fazendo aqui é justamente conectar o cooperativismo ao desenvolvimento sustentável, né? Porque o sétimo princípio do cooperativismo, que foi o mais recente, de 1995, ele aponta nesse caminho, né? O interesse pela comunidade tem que trabalhar o desenvolvimento sustentável. Então, com o ODS, que você já discutiu em outras aulas, eu tenho certeza, isso fica mais conectado, né? Nós temos, por exemplo, um documento que é muito interessante, que foi construído pela OIT e pela ACI, Aliança Cooperativa Internacional, onde aponta, onde as cooperativas têm um papel estratégico no desenvolvimento sustentável. Então, aqui, nós podemos fazer várias conexões por onde esse caminho de integração pode se dar, né? Eu apenas aqui destaquei a segurança alimentar, que é direto com o tema, inclusive, da nossa aula de hoje aqui, né? Então, um elemento, assim, que nós estamos apostando bastante nas nossas pesquisas e trabalhando aqui com cooperativas aqui da região, que é essa ideia de incultar nelas esse desafio para que elas assumam esse papel de agente de desenvolvimento. E aqui, trabalhando muito com o foco no território, e colocamos, onde nós temos cooperativas, até cooperativas grandes, né? Que ocupam um papel importante na comunidade, elas podem e deveriam atuar nessa linha, né? Então, esse é um debate também que queríamos levar para dentro do cooperativismo, né? dela se tornar esse agente do desenvolvimento dos territórios onde atua, né? Fortalecendo esses projetos e todo esse debate da sustentabilidade, o que tem muito a ver com o debate de sistemas agroalimentares também, né? Então, era isso. Eu, obviamente, poderia falar muito mais. Tem vários slides ocultos aqui que eu não pude apresentar. E estamos aí à disposição, né? Para o debate, para completar, para esclarecer algum ponto, tá, gente? Obrigado. Jairo, agora é contigo. Vamos direto assim, Fabiano e Letícia? Boa noite a todos. Direto do Rio Grande, vamos lá. Direto e reto. Achei que o Fabiano ia falar do Rio de Janeiro para cá, né? Então, eu vou carregar a apresentação aqui. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite feito por Kátia, Letícia e Daniela. parabenizá-los pela organização de mais esse importante momento nosso. O GEPAD vem na segunda turma, né? Então, a nossa segunda experiência também. A primeira foi uma experiência mais concentrada. e a outra foi, essa segunda é uma experiência mais aberta, um pouco, a divisão de tarefas, né? Então, é importante esses momentos de reflexão. Queria cumprimentar especial o colega Fábio, né? Aprendemos muito com ele. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí a apresentação? Estamos vendo. Tá. Eu vou colocar a tela cheia aqui. Isso. Deixa eu ver aí. Tá, então, agradecer a explanação do Sr. Fábio, né? Nós conversamos brevemente, então eu fiquei com uma parte mais mais final do nosso debate hoje. Ele ficou com essa parte mais das questões teóricas, né? Vou colocar aqui o meu cronograma, meu meu alarme aqui, mas eu quero que a Letícia me avise nos 20 minutos por aí, tá? Tem que treinar. Fábio e eu, nós conversamos ontem, brevemente, eu fiquei com a parte mais prática do processo, apresentando um pouco as formas cooperativas e as dinâmicas agroalimentares. Eu meditivo em algumas experiências que nós temos observado ao longo dos últimos meses, né? Eu acho que a pandemia nos movimentou em torno da cooperação, da solidariedade, do cooperativismo de forma muito dinâmica, ou seja, nós tivemos uma movimentação muito interessante ocorrendo ao longo dos últimos 12, 15, 20 meses, e espero que essas mudanças não se findam com o fim da pandemia, né? Nós temos muitas coisas bacanas e legais que surgiram nesse período e nós precisamos trabalhar um pouco mais, principalmente no que tange à solidariedade e à cooperação, né? Então, eu organizei a minha apresentação com cooperativismo em números, o que precisamos observar, cooperativas agroalimentares, né? As COPROCON, né? Que é uma definição nova que eu estou viajando aqui, então eu vou... Trouxe várias questões, eu acho que para estudo e principalmente para ir lá observar o que está acontecendo, tá? Eu vou apresentar várias experiências aqui que eu acompanhei, são seis, sete experiências, e eu gostaria que essas experiências fossem observadas, né? Principalmente por quem está mestrado, na graduação, no doutorado, fazendo alguma pesquisa relacionada a esses temas da cooperação. Eu passei aqui, vou só destacar brevemente, que dividi com o Fábio, então eu não vou entrar nessas discussões mais teóricas, né? Eu acho que eu vou avançar daqui. Eu vou me deter basicamente em duas teorias clássicas e aí eu vou me deter na questão prática das teorias clássicas, ou seja, eu vou entrar um pouco nessas discussões das cooperativas marxistas e passar rapidamente pelos neoclássicos, né? Destacando que essas cooperativas que eu estou apresentando aqui estão muito mais relacionadas com o marxismo do que com os neoclássicos. Inclusive, eu abri uma cooperativa hoje, uma página de uma cooperativa neoclássica e encontrei lá o delivery. Então, eu disse, ó, não é só nós que descobrimos o bichinho na Goiaba, tem mais gente trabalhando com delivery. Uma cooperativa neoclássica aqui do vale da região de Lagiato, né? A Langiru, um baita de um delivery na sua página, né? Então, eu fui lá observar algumas coisas assim que a gente, às vezes, fala de cooperativa e aí trabalha, por exemplo, com algumas cooperativas, mostra algumas cooperativas e as pessoas não sabem. Por exemplo, que a Langiru é uma cooperativa, né? E se você olhar lá nos seus primórdios, ela era uma cooperativa super bem organizada e que hoje, inclusive, some o cor da página da empresa, né? Então, a Langiru hoje não ser... As pessoas não veem a cooperativa Langiru como uma cooperativa porque sumiu, inclusive. Então, eu não vou me deter nos neoclássicos, eu vou apresentar mais os marxistas aqui para a gente ver. Uma coisa antes de avançar ainda é essa distorção que o Fábio apresenta sobre o número de cooperativas no Brasil, ela é uma distorção fruto, na minha avaliação, do distanciamento do cooperativismo e da cooperação da comunidade como um todo, né? Eu, lá no final, vou destacar para vocês que eu acho que uma das coisas que a gente tem que avançar é trabalhar a cooperação e o cooperativismo para além das nossas cooperativas. nós temos que trabalhar o espírito cooperativismo na sociedade, nós temos que trabalhar para além das nossas organizações cooperativas, né? Conversávamos ontem com o Fábio e, por exemplo, bem pouco tempo atrás, um curso de gestão e cooperativa era muito bem-vindo, era algo que todas as cooperativas almejavam. Bom, nós formamos, nós fizemos gestão e cooperativas, nós organizamos as cooperativas e hoje a discussão do cooperativismo ainda passa muito por dentro das cooperativas. para vocês terem uma ideia, no Brasil nós temos dois Brasil, eu coloquei aqui, inclusive, o segundo Brasil, né? Mas esse primeiro Brasil aqui é o Brasil da OCB que o Flávio, que o Fábio destacou, tá? Esse Brasil da OCB são 5.300 cooperativas no país, tá? Em torno de 1.500 do ramo do agropecuário e se nós pegar em relação à população, nós temos 993 mil cooperados, algo como 0,5% da nossa população é cooperada. Então, só aqui nós temos um grande avanço se nós pegar esses dados da OCB. Nós vamos avançar um pouquinho, porque eu acho que é uma das questões que nós precisamos avançar ainda e aí eu acho que o setor público tem uma grande responsabilidade, né? Segundo o MDA, foi feito um levantamento e esse levantamento ficou meio que ofuscado, tá? em 2019 nós tínhamos aproximadamente 20 mil cooperativas no Brasil, tá? E se nós pegar, por exemplo, assim, alguns dados IBGE, 12% da população é sindicalizada da população brasileira, ou seja, 24 milhões de pessoas são sindicalizadas. Aí nós vamos observar entre sindicalizados e cooperados, nós temos aqui 24 milhões de sindicalizados e 900 mil cooperados. então nós temos uma população de 12% de sindicalização e 0,5% de cooperação. Se nós pegarmos só a Unicafes, por exemplo, nós temos 700 cooperativas ligadas a Unicafes. Então esse número de 5 mil cooperativas no Brasil que é trabalhado pela OCB é dentro do ramo OCB, mas fora desse ramo cooperativas invisíveis são uma uma dimensão muito grande em relação a números. O Fábio apresentou aqui só na Unicopas são 2.500 cooperativas e fora as cooperativas solteiras, as cooperativas invisíveis que não aparecem. Eu destaquei aqui três ramos que eu acho que nós precisamos observar. O primeiro ramo é o do consumo e aqui eu destaquei o número de cooperativas. O agropecuário é o maior número. Entre os cooperados o crédito fica em primeiro lugar e entre os empregados novamente o ramo agropecuário. Nós temos quatro destaques eu tenho três destaques aqui que eu faço que é primeiro o consumo e aí bate bem com o que o professor Fábio falou eu acho que nós precisamos avançar muito no cooperativismo no ramo do consumo o segundo ramo que eu acho que nós precisamos avançar muito é na produção e aí eu não destaco aqui a produção propriamente geral mas eu destaco aqui a produção específica por exemplo agroalimentar e o segundo ramo que eu acho que nós precisamos avançar é no trabalho o ramo trabalho nós estamos vendo agora as plataformas virtuais aqui foi falado alguns dias atrás em relação a precarização do trabalho inclusive ou seja nós temos um problema junto às nossas cooperativas que é os deliveries estão operacionalizando algumas plataformas delivery estão operacionalizando o sistema com alta exploração do trabalho vis-a-vis esses iFoods e companhia limitada ou seja essas plataformas que a gente pede o lanche em casa a alimentação em casa exploram o cara da bicicleta exploram o cara da motocicleta exploram o Uber exploram o outro e assim por diante então existe uma exploração muito grande eu acho que uma das possibilidades da gente avançar em relação à questão da exploração das pessoas é fortalecendo o cooperativismo do trabalho o ramo do trabalho aqui uma outra informação que bate com o que o Fábio destacou eu fiz questão de deixar essa 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 parte que é a comparação entre distribuição de séries decooperativas agropecuárias no Rio Grande do Sul e o IDH do estado do Rio Grande do Sul e aí bate com o que o Fábio destacou porque se nós observar a posição do índice de desenvolvimento humano dos municípios do Rio Grande do Sul nós temos a grande maioria deles dentro dessa região aqui que é uma região para o agropecuário para o nosso nossa estrutura agrícola é uma região talvez com dificuldade por exemplo de viabilizar produção agrícola aqui ela não é uma região plana não é uma região com condições de mecanização ela é uma região montanhosa com dificuldade de mecanização e nós temos um IDH altíssimo aqui logo nós observamos que dentro dessa região aqui existem muitas cooperativas inclusive agropecuária então algumas coisas nós temos que observar um outro ponto que a gente precisa observar é que nas regiões mais pobres do estado do Rio Grande do Sul eu peguei as duas mais pobres a região sul e a região do litoral a primeira e a segunda mais pobre existe um vazio de cooperativas ou seja é um deserto em termos de cooperação nessas regiões e aí para avançar para tentar trabalhar um pouco essas discussões aí relacionada ao que afinal nós falamos sobre cooperativismo nós observamos que ao longo dos anos por exemplo políticas públicas tal como política do crédito política da habitação PI PNAE entre outras nós vamos observar né nós vamos observar uma forte um forte envolvimento das cooperativas desculpa das políticas por dentro das cooperativas ou seja as políticas foram executadas basicamente pela existência das cooperativas ou seja Cressol se crédito se coube na operacionalização do crédito a cooperaf coab na operação da habitação e várias outras cooperativas né inúmeras outras cooperativas inclusive muitas que foram criadas para operacionalizar o PI e o PNAE né aqui eu vou passar tá porque não não vem ao caso então observar um pouco essas questões da expansão do cooperativo solidário tá ou seja ocorreu ao longo dos últimos anos o cooperativismo assumindo um papel central entre o Estado e os cidadãos que é essa parte operacional das políticas públicas aqui também é importante destacar que existe o cooperativo neoclástico tá eu sempre faço questão de deixar claro isso e por exemplo no Rio Grande do Sul nós temos três terminais no Polo de Rio Grande para exportação e dois dos terminais lá do Polo de Rio Grande estão na mão da CCGL que é uma central de cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul então nós poderíamos dizer que 70% do que é exportado no Rio Grande do Sul passa por dentro dos terminais da CCGL que é uma organização cooperativa e aí aqui eu destaco um dos destaques que eu faço hoje é sobre a importância da rede de cooperação e intercooperação tá primeiro exemplo e aí eu vou só trazer exemplo aqui vou destacar estes exemplos e na sequência nós vamos para a conversa um pouco mais que é o primeiro exemplo o Nier o Sr. Paulo trabalhou em 2015 a Ecovida então é um exemplo que ainda nós temos muita coisa a observar a Recosol que a professora Dani Oliveira trabalhou também em 2015 a rede coop que surge recentemente ela foi foi muito importante agora no processo organizacional de algumas cooperativas que eu vou inclusive destacar aqui então a rede coop ela é algo que a gente precisa observar com mais atenção e tentar compreender melhor um pouco o movimento e eu vou destacar aqui vou apresentar para vocês para dialogar um pouco com a noite em termos das questões alimentares esses casos são sete casos e aí eu vou apresentar esses casos pontuando eles não vou entrar não vou aprofundar essa discussão com vocês mas eu vou destacar eu apresento as duas cooperativas as duas primeiras surgiram para solucionar problemas relacionados a mercados aos mercados de produtos oriundos da agricultura familiar podemos considerá-las e aí eu coloco aqui como coprocom eu vou explicar para vocês o que significa isso as outras duas os dois casos que eu trago é o armazém do campo em Porto Alegre recentemente inaugurado e a cooperativa girassol que são duas cooperativas semelhantes que visam o comércio justo de produtos orgânicos e agroecológicos na cidade de Porto Alegre os outros dois são talvez semelhantes ao que o Fábio destacou que não são tem sedes mas é um mercado delivery tanto a Comafite aqui no Litoral Norte como os agricultores familiares da cidade Cachoeira do Sul no Rio Grande do Sul que ao início da pandemia eles estavam organizando as feiras locais lá e tiveram um problema muito sério de organização e entre elas se salvaram via delivery na época e um caso que eu apresentei hoje à tarde que eu coloquei hoje à tarde vendo uma manifestação uma live do Paulo Nido eu acho que esse aqui cabe destaque de onde a gente pode avançar feira de produtos de produtores de Venâncio Aires para vocês ter uma ideia e depois eu chego nos dados mais para vocês o Legislativo Municipal de Venâncio Aires aprovou um projeto que cria um vale-feira de 25 reais por mês para cada funcionário público da prefeitura este projeto injetou na feira local 25 mil reais por mês são cerca de 10 agricultores que comercializam na feira ou seja 2.500 reais para cada um em um tempo de pandemia isso aqui é a sobrevivência de muitos agricultores eu estou pegando só os servidores públicos municipais daquele município então nós precisamos observar e tem algumas experiências que a gente precisa na minha avaliação inclusive muitas vezes retornar alguns passos aonde a gente parou para ver o que a gente faz para adiante COPERG que é uma das primeiras cooperativas que eu apresento aqui como COPRO Consumo o que essa cooperativa é na verdade é uma cooperativa de Roque Gonzales no estado do Rio Grande do Sul e os agricultores estavam com problema de desovar sua produção criaram essa cooperativa ela é uma cooperativa de produção só que essa cooperativa aqui ela teria tudo para ser uma cooperativa de consumo porque o cidadão urbano que chega lá ele encontra tudo o que ele precisa entre aspas nessa cooperativa que é a bancada entre aspas pelos agricultores mas que tem um benefício enorme para os consumidores ou seja ele pode se organizar por meio desse espaço e ir lá comprar o produto que ele quer ele pode ou seja é de certa forma uma cooperativa de consumo ela não é só de produção ela é uma cooperativa de consumo que poderia ser inclusive dentro de uma só organizada duas lá por exemplo eles comercializam produtos tradicionais com leite condensado ou seja produto arroz feijão que os agricultores não produzem mas também arroz e feijão que os agricultores produzem então é uma forma de organização cooperativa que a gente precisa observar e eu hoje à tarde conversando com a professora Chayane da UERGS de Cachoeira do Sul chegamos a uma a uma análise bem séria em relação a isso que eu acho nós temos que problematizar as organizações cooperativas da região e os consumidores a organização eu acho que essa forma de cooperativa aqui cabe muito bem no Litoral Norte do Rio Grande do Sul em quase todos os municípios aqui é um exemplo do que eles têm por exemplo eles pegam as feiras as cestas dos produtores que trazem e fazem sorteio por exemplo ou seja eles estimulam que os consumidores adquiram os produtos dos consumidores eles estimulam essas cestas essa comercialização essa cooperativa por exemplo dá desconto e aqui pequena 3% de desconto nas compras para os associados só que tem um diferencial e aí a cooperativa o grande diferencial de uma cooperativa que muita gente não sabe é que ao final do ano tem o rateio das sobras do balanço de 2020 podem ser retirados na própria cooperativa no caso aqui eles disponibilizam esse rateio na troca de produto ou seja os associados podem ir lá e comprar produtos disponíveis na cooperativa aqui tem uma prova de que eu fiz questão de botar aqui mudas de batata doce para encomendas ou seja a cooperativa que é uma cooperativa de consumo ela também é uma cooperativa de produção ela é uma cooperativa de produção e também é uma cooperativa de consumo então aqui tem uma dicotomia que nós precisamos observar e eu acho que é uma coisa interessante a outra experiência que é muito semelhante é essa da Copadem que é de 16 novembro muito próximo de lá e aqui eu fiz questão de destacar não sei se vocês estão visualizando o mouse essas cooperativas aqui estimulam por exemplo a agroindustrialização dos produtos algo que está muito afastado do nosso dia a dia em termos de discussão nós tivemos vários colegas Márcio Gasola entre outros que discutiram agroecologia desculpa as agroindústrias familiares e hoje elas estão depois de criadas andando com as próprias pernas e muitas meio que abandonadas pelo sistema então nós aqui dentro dessas cooperativas a gente começa a observar a existência dessas cooperativas dessas agroindústrias que estão trabalhando o caso do armazém do campo está em Porto Alegre recém criado que é outra experiência que eu apresento aqui daí eu encontrei lá no Instagram ou seja as cooperativas observando e usando essas tecnologias então é um exemplo que nós precisamos observar com mais detalhes foi recentemente inaugurado então aqui vocês podem ver por exemplo uma área uma biblioteca um espaço de leitura disponível na cooperativa tem um cafela no fundo ou seja a pessoa chega na cooperativa ela chega para comprar produtos mas ela também vem para viver este ambiente cooperativo e isso é importante nós destacar também o outro exemplo aqui é a girassol a girassol foi criada em 2006 ela funcionou até 2011 depois pararam e voltou a funcionar agora no período da pandemia ou seja ela foi estimulada na verdade a reabertura desse período e está tendo um avanço significativo atualmente essa aqui as fotos retiradas do interior da cooperativa girassol em Porto Alegre o outro exemplo daí que eu trago é a Comafit que abriu no início da pandemia também um delivery e acabou se movimentando para este mercado e isto tanto a Girassol quanto a Comafit é possível observar que o que ofuscava a existência desses espaços aqui eram as políticas institucionais o PA e o PNAE ou seja a Comafit era focada nos programas institucionais quando veio a pandemia as escolas fecharam os armazéns ficaram cheios de produtos e aí começou vários movimentos relações interinstitucional que fizeram com que essas possibilidades de delivery fossem se executando aqui eu destaquei uma foto que aí é algo que nós precisamos observar para onde a gente vai a partir de agora nessa retomada talvez do pós-pandemia aqui eu observei que a Comafit já comemora o retorno da comercialização de produtos para as políticas institucionais ou seja o PA no caso aqui mas provavelmente assim que as escolas estiverem funcionando na sua na sua na sua totalidade eles vão comemorar também o retorno PNAE e aí eu fica fica a minha grande questão as cooperativas vão colocar todos os ovos novamente numa cesta só e correr novamente o risco de entrar em colapso numa crise eventual não do da sociedade mas da política ficar à mercê de uma política pontual então acho que é alguma coisa a observar e os últimos dois exemplos que eu trago aqui é o exemplo da agricultura familiar delivery em Cachoeira do Sul que em virtude da pandemia as escolas fecharam os agricultores com seus produtos a feira foi fechada os agricultores não tinham onde vender o produto eles abriram o delivery a UERGS teve um papel fundamental nesse processo e aí a nossa colega Chayane fez doutorado no PGDR participou dessa organização ou seja eles criaram uma plataforma delivery e começaram comercializar virtualmente eles aumentaram a comercialização três vezes mais nos primeiros dias eles vendiam três vezes mais do que eles vendiam na feira antes da da pandemia observa-se isso desculpa interromper já passou já está nos finais aí viu tá então vou lá então eles eles interromperam essa essa comercialização e entraram no delivery novamente eles tiveram uma ascensão da comercialização delivery só que agora eles observam uma queda porque as pessoas voltam entre aspas a uma normalidade em fechando tudo ou seja tendo um novo novas restrições novas impedimentos de circulação eles vão entrar provavelmente num avanço de comercialização de mais produtos aqui é da coprova então eu só trouxe aqui para apresentar para vocês essa feira que é um caso que nós precisamos estudar que é como que os municípios o estado o poder público municipal podem ter vir por exemplo no caso aqui de Venancio Aires eles criaram esse vale vale-feira que o servidor público tem 25 reais para comprar na feira ele vai lá compra produtos e os agricultores movimenta a economia local os desafios pontualmente rapidinho abrir espaço para as mulheres e jovens nas cooperativas em especial na gestão o maior número de cooperativas aqui que eu apresentei felizmente são administradas por mulheres e jovens cooperativas precisam encarar o mundo virtual não tem como fugir das plataformas virtuais apropriar os atores sociais e políticos e as suas instituições é necessário e urgente ou seja aproximar os atores políticos nós precisamos fazer isso dar valor às economias e às dinâmicas locais e regionais o Fábio destacou o sétimo princípio do cooperativismo e por fim trabalhar a cooperação e o espírito cooperativista para além das nossas organizações cooperativas desculpe o atropelo final aqui mas eu estava chegando nesta parte final aqui com vocês agradeço mais uma vez o convite não é fácil resumir em 25 minutos mas acho que deu conta obrigado pessoal obrigada professor Fábio professor Jairo vou interromper ele vai encaminhar